Oi turma, meu nome é Aline, professora de Biologia e eu vou fazer a questão 47, que é uma questão de fisiologia da prova azul. Questão 47, como eu falei nas turmas, às vezes a gente tem um enunciado maior, então a minha dica foi começar pelo comando da questão. E olha só, com o próprio comando a gente já consegue matar a questão. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o... Só de falar do escurecimento das águas, a gente bateu muito isso em sala de aula, né? Falou de escurecimento, luz, fotossíntese, mas vamos ler o enunciado. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento, o impacto negativo inicial que ocorre é a inibição da fotossíntese. E aí a gente falou isso quando a gente chama de maré negra, né? Que seria o derramamento de petróleo, uma das consequências, né? A consequência inicial, que é o que ele pede, é isso. Às vezes o aluno poderia errar pensando em eutrofização, mas na eutrofização a gente falou muito isso, que era o enriquecimento nutricional do ambiente aquático. E aí a resposta é a letra C, inibição da fotossíntese.